A paçol cartesanal da Tati é muito rica em essência, em história, na simplicidade. A sua principal matéria-prima, ela é feita sobre o sol, né? A carne dela é seca no sol, então ela se torna um produto muito especial. E ela é feita artesanalmente, tocada no pilão, na madeira, então ela tem aquele sabor único. Então, pensando nisso e numa galerinha que eu tenho aqui, que é maravilhosa, a gente montou um kit muito especial e que elas mesmas prepararam. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como isso ficou bonito. Olá, criançada! Eu vim comer a paçoca da Tati! Gente, o que é que vocês estão fazendo? Eu posso ser daqui com vocês? Pode! É a paçoca quiz! Muito bem, paçoca quiz! Eu quero de banana, eu quero de cotorrego, eu quero picante. De pimenta, porque o chão malagreta gosta de pimenta! Pimentada! Tá bom! Vocês estão trabalhando! Que bonitinha! A gente vai pedir, né? As crianças, vai as coisinhas pra fazer a paçoca aqui em casa, aí manda a receitinha. Que legal! Eu vou aprender a fazer! Eu vou levar... Você vai comprar... Você vai comprar a dessa, malagreta? Vou! Porque eu também sou criança! Só leva! Obrigado! Muito obrigado! Gostei! Essa eu vou ganhar de presente! Olá! Vamos comer a paçoca! E é aqui, nesse cenário lindo, que eu quero desejar a todos vocês, crianças, que vocês possam ter a oportunidade de ter contato com a natureza, com essa mãe natureza que tudo nos ensina, que tudo nos ensina. Basta observarmos e desejar a todos vocês um feliz dia das crianças, que vocês se divirtam fazendo essas paçoquinhas, que vocês se divirtam com seus pais, pais que vocês se divirtam com seus filhos, aproveitem o máximo seus filhos, porque passam muito rápido. E um super beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. Um beijo! Se você quiser o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, espitinho, bonitinho, somente pra mim. E depois de acerto, fazer o café, trazer na cama, depois do café. A gente se ama, a gente se cama, depois do café. E depois de acerto, fazer o 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 café. Obrigado.